Eu gostaria de questionar o Sr. Deputado Miguel Frasquilho acerca de algumas realidades. Ouvi a sua intervenção, disse-nos que a supervisão falhou, que o mercado falhou e passou rapidamente a página. Não teve uma palavra acerca do gigantesco esbulho que está a ser feito aos cidadãos em todo o mundo, ao Estado, aos contribuintes, para salvar acionistas e gestores os tais que falharam. Não nos fala sobre a supervisão. A supervisão dita independente, é essa que leva a todas estas falhas consecutivas que mostram a verdadeira face do capitalismo. Será que vão continuar a insistir nessas entidades independentes? Será que querem renovar a ética com uma espécie de 10 mandamentos para as entidades de supervisão? Nada disso parece funcional, nada disso parece claro hoje para os cidadãos. Mas eu ponho-lhe algumas perguntas bem mais precisas. A primeira, já vi que se furtou, que é de saber se vai acompanhar o Partido Socialista num período de agravamento da crise internacional e das suas consequências no nosso país, com uma contração ainda maior do déficit orçamental. Já vi que se furtou essa questão e essa é decisivamente importante, porque essa é que podemos aferir se teremos medidas anticíclicas ou não. E a outra, a mais importante de todas, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, taxas de juros. Os portugueses não aguentam mais taxas de juros. Como é? Não há nada a dizer ao Banco Central Europeu. Vamos salvaguardar a independência à pureza imaculada do Banco Central Europeu. Não estamos numa situação extraordinária e excepcional. O Governo português, um conjunto de Estados, não têm que avaliar outras políticas e outros mecanismos face a esta tendência altista das taxas de juros. Os portugueses não aguentam mais. Lamento dizer, Sr. Deputado Miguel Frasquilho, nisso são irmãos gêmeos. O Partido Socialista não fala das taxas de juros, o Partido Social Democrata também não.